Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV e para apresentá-lo, aqui está o gaiteiro serrano cantor Edson Dutra. Nobres e prestigiados telespectadores, gauchada do Brasil, com a emoção sempre renovada, estou aqui de mate bem cevado, com a erva mate rei verde, o sabor da tradição, para dar as boas-vindas a todos vocês que já nos estão prestigiando por essa que é a Emissora do Coração, uma televisão que abre esse generoso espaço para a nossa cultura, não só para o trabalho dos Serranos, mas de muitos artistas que já estiveram em nosso programa ao longo de mais de três anos, como os artistas que estarão hoje aqui se apresentando. Então todos sejam muito bem-vindos. Os Serranos, mais uma vez, tendo o privilégio de atuar aqui no programa, quer em gravações ou quer em clipes. E, no segundo bloco, as variedades sempre tão atrativas, selecionadas que são e sempre foram, pela Mídia A, nossa parceira aqui no programa. No momento nobre, estarei recebendo, por primeira vez aqui no programa, o grupo De Alma Gaúcha, do centro do Estado, com sede em Santa Maria. Eles vêm a Porto Alegre especialmente para participar do nosso programa. Um detalhe, a cantora do conjunto é uma das atrações desse grupo. Diz ela, em entrevista particular comigo, aqui nos bastidores dos nossos estúdios, de que canta quatro horas nos bailes. Pois vamos apreciar o trabalho do grupo De Alma Gaúcha aqui no Momento Nobre. Agora, eu agradeço sinceramente as empresas que localmente anunciam em nosso programa e aquelas que desde aqui nos prestigiam e que são. Prezados Pecuaristas do Brasil, em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal, a mais premiada de Santa Catarina na raça Angus em todas as exposições. Trata-se do melhor plantel dessa raça no país. A origem genética dos seus animais vem dos Estados Unidos e da Argentina. Aqui temos as melhores vacas e touros Angus, que se constituem numa ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos. Na Brasil Florestal, busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça, com novos cruzamentos vindos do exterior. Touros da Brasil Florestal é certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho. Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo. Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão Nossa seriedade, nossa terra, nosso chão O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor que brota do nosso chão Rei verde é o sabor da tradição Erva mate, rei verde, o sabor da tradição Na casa da Gaita Ponto, você encontra tudo o que precisa Aulas de Gaita Ponto e Pianada Compra e venda de acordeons e uma linha completa de peças e acessórios Além de reformas em geral Confecção de foles, afinação, mecânicas, eletrificações e muito mais Casa da Gaita Ponto, em Nova Sede No endereço que você já sabe Avenida Ipiranga, 8856, em Porto Alegre Ou ligue 3387-7576 Ou acesse o site Vamos ao trabalho dos serranos pra vocês Era cavalo Reclutando a podrada Corozarás da mangueira Tomate patas do campo Só ficam fultos e poeira São gritos de bambu cavalo Toca, toca, era, era São gritos de bambu cavalo Toca, toca, era, era Entre podros que amancei E sentei meu lumbinho Foram paios e runguanos e brunos E douradilhos Já quebrei muitos tubianos Alasão, preto e tordilho De vinagre até o negro Todos pelos Eu ensilho Cadia dos ebrunos Saídos também tomei O blusilito pra te adoei Malacaras andei São gritos de bambu cavalo Toca, toca, era, era São gritos de bambu cavalo Toca, toca, era, era Arrocina e um brangado Um oveiro negro Um rosado, um chita, um branco melado E um picaço, um pata branca Que por sinal desconfiado Especial, um pai, um gatiado Que nunca deixou-me a pé Um gostado, um bico branco Topei muito em pancaré Topei muito em pancaré Um colorado cabano Topei muito em pancaré Topei muito em pancaré Topei muito em pancaré Arrocinei um bragado, um oveiro negro Ovo rosado, um chinão branco melado E um picaço, pata branca Que por sinal desconfiado Especial vai o gadeado que nunca Deixou minha fé Um tostado, um bico branco Também muito em pancaré Um colorado, um cabano Um guazuleiro muito feio Às vezes em volta do rancho Deixou a mamás que eu no freio Só me falta um potro moro Que é pra sentar meus arreios Só me falta um potro moro Que é pra sentar meus arreios São gritos de bambu cavalo Toca, toca, era, era São gritos de bambu cavalo Toca, toca, era, era São gritos de bambu cavalo Toca, toca, era, era São gritos de bambu cavalo Toca, toca, era, 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 era É o encontro com os serranos A saudade, eu mate amargo De avionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Tertúlia é o eco das vozes Perdidas a campo fora Antiga brotando livre Novo prenúncio de aurora Não é rima sem compromisso Juramento ou castração Onde se marca o compasso Do batendo o batendo o coração Uma chamarra Uma chamarra Uma fogueira Uma chinaca Uma chaleira Uma saudade Um mate amargo E avionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Uma chamarra, uma fogueira Uma xilada, uma chaleira Uma saudade, uma chamarca E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertulias do meu pago Uma chamarra, uma fogueira Uma xilada, uma chaleira Uma saudade, uma chamarca E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertulias do meu pago É o batismo do sem nome Rodeio dos desgarrados Gritos de alerta do Pampa Tribunas de injustiçados Tertulia, canto sonoro Sem porneiro ou aramados Onde o violão e o poeta Podem chorar abraçados Uma chamarra, uma fogueira Uma chaleira, uma chaleira Uma saudade, uma chamarca E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertulias do meu pago Alô fãs e amigos Para seus grandes eventos Tratinalistas, shows e fandangos Contratem os serranos Nosso conjunto musical Com 50 anos de estrada Está mais jovem do que nunca Sempre comprometido com a nossa tradição Liguem 5133191875 Ou 999650181 Escrevam-nos pelo e-mail osserranos Arroba osserranos.com.br Nosso site www.osserranos.com.br Somos a União das Empresas NS1 Pro Mídia A Produtora E Multistúdio Situada em Porto Alegre Há mais de 10 anos Trabalhando com qualidade E agilidade com seus clientes NS1 Pro Gestão de carreiras e projetos Coaching Representação executiva De shows e palestras Mídia A Produtora Vídeos institucionais Produção de clips e DVDs Conversão e finalização Em todos os formatos de vídeo Multistúdio Salas de foto, vídeo E áudio profissional Grupo Mídia A 51322-2213 Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos Na TV O Programa Encontro com os Serranos Na TV Volta ao seu canal preferido De volta com o nosso encontro A agradável companhia de todos vocês Que nos estão prestigiando Antes de trazermos as variedades Vai um anúncio A senhora, o senhor que tem uma empresa Ou que tem serviços A divulgar Ou faça aqui conosco Nos ligando no telefone Que está em seu vídeo Ou nos escrevam E estaremos fazendo Uma ótima parceria Com ganhos Para todos Agora as variedades Deste bloco Para vocês Deste bloco A música Tchau, tchau. 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 João Quintino era veneno na espora, na faca e no laço. João Quintino tinha no corpo remendos de adaga, golpes e balaços. João Quintino era pequeno, em porte, posses e anseios. Mas tinha fama de grande na coragem, na alma e nos arreios. O potro que se arrastasse, se cortava nas chilenas, se enredava na soiteira. O gavião que refugasse, num upa se acolerava com a argola da barrigueira. Algumas farras no povo andou metido em furduns e o pecado foi buscar. Manejou o ferro branco porque o instinto da alma faz o corpo forcejar. Na precisão era um gato, deboleu saía liso, nunca ficou enredado. E na hora do perigo até estampava um sorriso no semblante debochado. João Quintino era veneno, destilado pela vida. A florida primavera dava o de casa na estância do arvoreno. O pasto bueno e a macega ganhavam viço por coxilhas e varzenos. A estância do arvoreno, cada invernada, uma estância. Quando a luz do Criador esquenta os campos do sul, Os que hibernam na terra vão passear ao céu azul. João Quintino galopeava um bagual tordilho negro, Sempre domando solito, Bota de cano virado, bombachita remangada, Carrapicho nos peleus. Já era o quinto galope. Tirou para o campo do meio, Apiou para puxar debaixo, Para apertar os arreios. No calor da lida bruta, Não se cuida os pequenos. Era uma briga do potro, Com João Quintino. Veneno. Mas na macega viçosa, Dormia o cruel destino, Que deu um bote certeiro, Na perna de João Quintino. Dois olhos rúguros choraram na carne do domador, Que sentiu um frio no miolo, Sem ainda sentir dor. A cruzeira se resvalava sobre a grama encerenada, Quintino, Uma mão no cabresto, E outro na perna picada, E o potro, Tordilho negro, Uma esperança encilhada. Alçou a perna chorosa, Montou o potro, Tordilho, Tapeou no rumo da estância, Tapeou no rumo do auxílio. Mas o veneno, É veneno, Na cancha reta das veias, Muito pior que dor de adaga, No calor de uma peleia, Olhar mesclando de negro, Surgia dor, Alucinação, Já ia um bagual, Tordilho, Tapeado, Sem direção. E o pelo, Tordilho negro, Dos olhos de João Quintino, Foi se tornando mais negro, E foi perdendo o Tordilho, E foi perdendo o Tordilho, Ainda sobre os pelegos, O forro do bom lombilho. E João Quintino, Veneno, Sentiu chegar sua hora, Não resistiu ao veneno, Que castigara seu corpo, Como espinhos e uma espora. Caiu do lombo do potro, Antes de chegar a estância, A estância do arvoreno, Cada invernada, Uma estância. Foi encontrado o veneno, Sem vida, Perto das casas, Na perna, Dois olhos rumbos, Na face, Dois olhos negros, Com as pupilas vidradas. No pasto, Junto do corpo, Sinais dos cascos do potro, Que se negaram no instante do encontro, De dois venenos, Quando um, Domina o outro. Foi uma manhã dessas floridas, Quando a luz do Criador, Esquenta os campos do sul, E os que hibernam na terra, Vão passear ao céu azul, João Quintino, João Quintino, Era veneno, Destilado, Pela vida. Agora, aqui na minha casa, Só eu cozinho feijão, Ninguém me ajuda com a louça, Não ganho mais atenção, Ando meio, Cabisbaixo, Culpa da separação, Emagreci uns oito quilo, Quatro só no coração, Quando nós tomava mate, Ia tudo muito bem, Tu dizia que me amava, Me chamava de Enem, Acabou-se o que era doce, Comer amarga essa vida, Tu me puxaste o tapete, E eu me atirei na bebida, Ai, ai, Que dor no coração, Eu era tolha feupuda, Hoje sou pano de chão, Ai, ai, Que dor no coração, Eu era tolha feupuda, Hoje sou pano de chão, João Luiz Correto, Aí que eu me defendo, Ah, Jocamente, Tava ouvindo a tua história, Não tá fácil a coisa, hein? Sofrendo igual galinha, Criando pato, Ah, pá, Ganhando noventa e pagando cento, E governado pior, Agora aqui na minha casa, Só eu cozinho feijão, Ninguém me ajuda com a louça, Não ganho mais atenção, Ando meio cabisbaixo, Culpa da separação, Emagrice uns oito quilo, Quatro só no coração, Quando nós tomava mate, Ia tudo muito bem, Eu dizia que me amava, Me chamava de Enem, Acabou-se o que era doce, Como é amarga essa vida, Tu me puxaste o tapete, E eu me atirei na bebida, Ai, ai, Que dor no coração, Eu era toalha perfuda, Hoje sofando de chão, Ai, ai, Que dor no coração, Eu era toalha perfuda, Hoje sofando de chão, Mas, Mas, bom, Quem sabe tu me dá um conselho, Eu acho que tu tem que pegar, Nega, Vem pro baile, Dançar, E pra bailar, Tu me dá um conselho, Mas, eu aproveito, E eu também, Ai, Que dor no coração, Eu era toalha perfuda, Hoje sofando de chão, Hoje sofando de chão, Ai, ai, Que dor no coração, Eu era toalha perfuda, Hoje sofando de chão, Ah, João Luiz, Eu tava igual a TV roubada, Sem controle, E se ajeitou a coisa, Ainda bem, né, Deus ajuda, Deus ajuda, hein, Mas, que nem, Prezados pecuaristas do Brasil, Em seu vídeo, Está a cabanha Brasil Florestal, A mais premiada de Santa Catarina, Na raça Angus, Em todas as exposições, Trata-se do melhor plantel, Dessa raça no país, A origem genética dos seus animais, Vem dos Estados Unidos, E da Argentina, Aqui temos as melhores vacas, E touros Angus, Que se constituem, Numa ótima opção, Para a melhora, E o aperfeiçoamento, De seus rebanhos, Na Brasil Florestal, Busca-se constantemente, O aperfeiçoamento da raça, Com novos cruzamentos, Vindos do exterior, Touros da Brasil Florestal, É certeza de ótimos, Terneiros em qualquer rebanho, Contatem a Brasil Florestal, E façam grandes negócios, Pelos telefones, Que estão em seu vídeo, Nosso estado, Nossos costumes, Nossa paixão, Nossa seriedade, Nossa terra, Nosso chão, O nosso chimarrão, Tem que ter erva rei verde, Rei verde é o sabor, Que brota do nosso chão, Rei verde é o sabor, Da tradição, Erva mate, Rei verde, O sabor da tradição, Na casa da Gaita Ponto, Você encontra tudo o que precisa, Aulas de Gaita Ponto e Pianada, Compra e venda de acordeons, E uma linha completa, De peças e acessórios, Além de reformas em geral, Confecção de foles, Afinação, Mecânicas, Eletrificações, E muito mais, Casa da Gaita Ponto, Em Nova Sede, No endereço que você já sabe, Avenida Ipiranga, 8856, Em Porto Alegre, Ou ligue, 3387-7576, Ou acesse o site, Alô fãs e amigos, Para seus grandes eventos, Tradicionalistas, Shows e Fandangos, Contratem os Serranos, Nosso conjunto musical, Com 50 anos de estrada, Está mais jovem do que nunca, Sempre comprometido, Com a nossa tradição, Liguem, 5133191875, Ou, 99965, 0181, Escrevam-nos pelo e-mail, Osserranos, Arroba, Osserranos.com.br, Nosso site, www.osserranos.com.br, Somos a união das empresas, NS1 Pro, Mídia A Produtora e Multistúdio, Situada em Porto Alegre, Há mais de 10 anos, Trabalhando com qualidade, E agilidade com seus clientes, NS1 Pro, Gestão de carreiras e projetos, Coaching, Representação executiva de shows e palestras, Mídia A Produtora, Vídeos institucionais, Produção de clips e DVDs, Conversão e finalização, Em todos os formatos de vídeo, Multistúdio, Salas de foto, Vídeo e áudio profissional, Grupo Mídia A, 51 30 22 22 13. Estamos apresentando, Programa Encontro com os Serranos na TV. O Programa Encontro com os Serranos na TV, Volta ao seu canal preferido. De volta com o nosso encontro, A agradável companhia de quem nos está prestigiando. Agora, no momento nobre, Conforme já anunciado, Já estão aqui em nossos estúdios, Os colegas do grupo De Alma Gaúcha, Com sede em Santa Maria, Me parece que eles são ali, De Júlio de Castilho, Cidade próxima, A grande Santa Maria. E tem a atração maior, Esse grupo que já toca bailes, A cantora Gabriele. Ela estará aqui com seus colegas, Lançando músicas que constam desse CD, Que é o primeiro do grupo. Vamos ver e aplaudir, certamente, Ao grupo De Alma Gaúcha. Bom espetáculo a vocês! Pelas indianas da vida, Meu jeito ficou marcado, Sempre vai ser lembrado, No som do Angus ou na Lira, Nos ranchos e nos galpões, Na cidade ou lá pra fora, Do ontem, no hoje e agora, Serei causa de discussões. Assim no mais é que vou, Não mudo o jeito que sou, Por senhorias ou patrões, Movido por minhas paixões, Não volto ao que faço, Assim no mais é que vou, Não mudo o jeito que sou, Por senhorias ou patrões, Movido por minhas paixões, Não volto ao que faço. É De Alma Gaúcha, Encontro com os Serranos na TV, É De Alma Gaúcha, Já prossigo no trote do dia a dia, Na brava ou na alegria, Jamais broxo o que digo, És bem assim no mais, Na traição de um dombo, Manso ou não de longo, Se aprende como que faz. Assim no mais é que vou, Não mudo o jeito que sou, Por senhorias ou patrões, Movido por minhas paixões, Não volto ao que faço, Assim no mais é que vou, Não mudo o jeito que sou, Por senhorias ou patrões, Movido por minhas paixões, Não volto ao que faço, Não volto ao que faço, Não volto ao que faço, Eu aprendi a fazer versos Com o meu primeiro namoro Foi a maneira que achei De assim ocultar meu choro Meu verso virou canção Com passarinhos em couro Eu canto se vai com o vento E assim formando a aliança Eu canto se vai com o vento E assim formando a aliança Meu verso é uma cavalgada Pegar um X em lembrança É a volta de uma atrofiada Deixando os bois pra uma dança Cada pousada é uma história Causos enquanto descansa Meu canto se vai com o vento E assim formando a aliança Meu canto se vai com o vento E assim formando a aliança Eu canto filosofando Porque meu verso é real E quero que todos cantem Com uma razão pessoal Sou bueta desde menino Em busca de um ideal Se não encontrar na terra Será na paz celestial Se não encontrar na terra Será na paz celestial E assim formando a aliança Eu quero que você tenha com o vento Eu quero que você tenha com o vento Música Nascido aqui neste rincão Um carro de batalhador Ou derrotado um amor Admirando esse chão O que carrega a alma São versos de puro bril Na história desse povo Que ama a sua terra Gaúcho que é gaúcho, não berra e peleia Viu, viu Desde a serra até a fronteira Essas belezas me encantam E na memória seja gigante Na lembrança aventureira O que carrega na alma São versos de puro bril Na história desse povo Que ama a sua terra Gaúcho que é gaúcho, não berra e peleia Viu, viu É de alma gaúcha O programa Encontro com Serranos na TV Prezados pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada de Santa Catarina na raça Angus Em todas as exposições Trata-se do melhor plantel dessa raça no país A origem genética dos seus animais Vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem numa ótima opção Para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal Busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal É certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal E façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão Nossa seriedade, nossa terra, nosso chão O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor que brota do nosso chão Rei verde é o sabor da tradição Erva mate, rei verde, o sabor da tradição Na Casa da Gaita Ponto você encontra tudo o que precisa Aulas de Gaita Ponto e Pianada Compra e venda de acordeons e uma linha completa de peças e acessórios Além de reformas em geral Confecção de foles, afinação, mecânicas, eletrificações e muito mais Casa da Gaita Ponto em Nova Sede No endereço que você já sabe Avenida Ipiranga 8856 em Porto Alegre Ou ligue 3387-7576 Ou acesse o site Alô fãs e amigos Para seus grandes eventos tratinalistas, shows e fandangos Contratem os serranos Nosso conjunto musical com 50 anos de estrada Está mais jovem do que nunca Sempre comprometido com a nossa tradição Liguem 5133191875 Ou 99965-0181 Escrevam-nos pelo e-mail osserranos.com.br Nosso site www.osserranos.com.br Somos a união das empresas NS1 Pro Mídia A Produtora e Multistúdio Situada em Porto Alegre há mais de 10 anos Trabalhando com qualidade e agilidade com seus clientes NS1 Pro Gestão de carreiras e projetos Coaching Representação executiva de shows e palestras Mídia A Produtora Vídeos institucionais Produção de clips e DVDs Conversão e finalização em todos os formatos de vídeo Multistúdio Salas de foto, vídeo e áudio profissional Grupo Mídia A 513022 Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido Regressando com o nosso Encontro com os Serranos na TV Ainda no momento nobre Tendo certamente a agradável companhia de todos vocês E mais uma vez Todos nós Prestigiando o trabalho desse grupo Aí de Santa Maria Que vem por primeira vez Mostrar o seu trabalho Aqui No nosso programa São novos talentos que estão chegando E que certamente Com dedicação, com trabalho Aos poucos vão Vencendo em suas carreiras Mais uma vez O nosso agradecimento Aos colegas do grupo De Alma Gaúcha Que tocam e cantam Para nós Mais uma vez Bom espetáculo a todos Quando pego a cordeira nos braços Chega a balastraço no meu coração Eu quero é cantar para os amigos Lembrar das origens desse meu rincão O que eu quero é cantar para os amigos Lembrar das origens desse meu rincão Vai, vaneirinha, baguala Dizer que a peonada no sul é feliz Esqueça um pouco do luxo Lembrar que o gaúcho deve ter raiz Vai, vaneirinha, baguala Dizer que a peonada no sul é feliz Esqueça um pouco do luxo Lembrar que o gaúcho deve ter raiz É uma gaúcho no encontro com os serranos na TV Quando usamos bombacha e bota Não é por lourada, mas por tradição Ser gaúcho é um orgulho no peito Posso lembrar que o gaúcho deve ter raiz É uma gaúcho no encontro com os serranos na TV Se estiveres distante do pago Para ter afago, serve em chamarra Mas lembrar que tu és dessa terra E carrega o rio grande no seu coração Vai lembrar que tu és dessa terra E carrega o rio grande no seu coração Vai, vaneirinha, baguala Dizer que a peonada no sul é feliz Esqueça um pouco do luxo Lembrar que o gaúcho deve ter raiz Vai, vaneirinha, baguala Dizer que a peonada no sul é feliz Esqueça um pouco do luxo Lembrar que o gaúcho deve ter raiz Ou, pois, que o gaúcho deve ter raiz É uma gaúcha É uma gaúcha Não é por cada ouça É uma gaúcha Que só vai, vaneirinha, baguala É uma gaúcha É uma gaúcha O que é que se sente É uma gaúcha 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 E banhinha encarnada, relógio do camelô Bomba xinga igual um fuzor, planejando a carne assada Laça, piada e gineteia, fã do CR7 Samba com fontano pet e aprenda que cor coveia Confortável e bem novinha, seja lisa ou delistrinha Pior de tudo não é isso, pois tem uns que tão usando Alpargata de florzinha, confortável e bem novinha Seja lisa ou delistrinha, pior de tudo não é isso Pois tem uns que tão usando Alpargata de florzinha Mateirinha ali do lado com um coquinho na mão Troca soft por xergão no seu jeito delicado Com raivas pendurado, sem ele o taura não sai Na picape do papai um gancho fantasiado Confortável e bem novinha, seja lisa ou delistrinha Pior de tudo não é isso, pois tem uns que tão usando Alpargata de florzinha Confortável e bem novinha, seja lisa ou delistrinha Pior de tudo não é isso, pois tem uns que tão usando Alpargata de florzinha Pior de tudo não é isso, pois tem uns que tão usando Alpargata de florzinha Pior de tudo não é isso, pois tem uns que tão usando Alpargata de florzinha Pior de tudo não é isso, pois tem uns que tão usando Alpargata de florzinha Muita chaleira com estelar Ando, quinta chaleira já quase no meradi O meu pingue de arreio que ele já no estrevaria Enquanto uma sara cura vai cantando em pumeirada Escuto o e to do som, relando o piquete e relencha o porto torzinho Na boca da noite me aparecem e eu sorri E me chamo perto de casa pra te ficar com a gafogada Numa cama de pelego me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada arcoando no veedal Eu me crincho com o vagão honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido com boca graxa e sem sal Quando rompe esse ladrão a quinta chaleira já quase não era o dia O meu pingo de arreio vem em chá na estrevaria Enquanto o dançaraculha vai cantando em muleira Escuto um rei do som Ela no piquete relencha o ponto de ordem Na boca da noite me aparecem e eu sorri E me chamo perto de casa pra te ficar com a gafogada Reformando um alumbrado na beira de um corredor Reformando um alumbrado na beira de um corredor Com as mãos brotia da arrecada E no meu mundo eu não estalo E sigo a minha camperiada Uma perdiz ressabiada Vou e me espanta o gafogada Quando rompe esse ladrão a quinta chaleira já quase não era o dia O meu pingo de arreio vem em chá na estrevaria Enquanto o dançaraculha vai cantando em muleira Escuto um rei do som Ela no piquete relencha o ponto de ordem Na boca da noite me aparecem e eu sorri E me chamo perto de casa pra te ficar com a água em pecado Prezados pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada de Santa Catarina na raça Angus em todas as exposições Trata-se do melhor plantel dessa raça no país A origem genética dos seus animais vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem numa ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal é certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão Nossa seriedade, nossa terra, nosso chão O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor que brota do nosso chão Rei verde é o sabor da tradição Erva mate, rei verde, o sabor da tradição Na Casa da Gaita Ponto você encontra tudo o que precisa Aulas de Gaita Ponto e Pianada Compra e venda de acordeons e uma linha completa de peças e acessórios Além de reformas em geral Confecção de foles, afinação, mecânicas, eletrificações e muito mais Casa da Gaita Ponto em Nova Sede No endereço que você já sabe Avenida Ipiranga, 8856 em Porto Alegre Ou ligue 3387-7576 Ou acesse o site Alô fãs e amigos Para seus grandes eventos tratinalistas, shows e fandangos Contratem os serranos Nosso conjunto musical com 50 anos de estrada Está mais jovem do que nunca Sempre comprometido com a nossa tradição Liguem 51-3319-1875 Ou 99965-0181 Escrevam-nos pelo e-mail osserranos.com.br Nosso site www.osserranos.com.br Somos a União das Empresas NS1 Pro Mídia A Produtora e Multistúdio Situada em Porto Alegre há mais de 10 anos Trabalhando com qualidade e agilidade com seus clientes NS1 Pro Gestão de carreiras e projetos Coaching Representação executiva de shows e palestras Mídia A Produtora Vídeos institucionais Produção de clips e DVDs Conversão e finalização em todos os formatos de vídeo Multistúdio Salas de foto, vídeo e áudio profissional Grupo Mídia A 51-30-22-22-13 Você acompanhou aqui o programa Encontro com os Serranos na TV Mísica Música 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 Música